Vai malandra, eu tá louca, tu brincando com o bumbum Vai malandra, eu tá louca, tu brincando com o bumbum Tá pedindo, se prepara, eu vou dançar, presta atenção Se aguenta, se eu te olhar, descer, quica até o chão Esse rebola, gostoso, empino, me olhando, eu te pego de jeito Se eu começar, embrazando contigo é taca, 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 taca Esse rebola, gostoso, empino, te olhando, eu te pego de jeito Se eu começar, embrazando contigo é Não vou mais parar Você vai aguentar Não vou mais parar Você vai aguentar Buy my laundry, show me some Brazilian baby, you know I want you Pooly bitch, sit a glass on me See my zipper, put that ass on me Dignitized by the way you shake it I can't lie, I'm trying to see you naked I need a baby, I'm trying to spank it I can give it to you, can you take it? Já tô louca bebendo, tô solto Envolvendo, eu tô vendo Não para não Vai malandra Eu tô louca, tô brincando Com bumbum Vem malandra Eu tô louca, tô brincando Com bumbum Vai malandra Turn around and put it down on me Baby Vai malandra Vai malandra Vai malandra Eita louca Tô brincando com bumbum Baby Se rebola gostoso Limpina me olhando Eu te pego de jeito Se começar embrassando contigo é Taca, 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 taca Eu sou rebola gostoso Limpina me olhando Eu te pego de jeito Se começar embrassando contigo é Não vou mais parar Você vai aguentar Você vai aguentar Não vou mais parar Você vai aguentar Yeah Throw it back on me Is that Make it clap me I'm into that Pulling tracks Yeah, I'm into that From the back Yeah, I'm into that Big dog to the kitty cat Young boss Where the Millie's at In favela Where's Liddy at And the whole Brazil is feeling that Eu tô louca Bebendo Tão solto Envolvendo Eu tô vendo Não parando Vai malandra Eu tá louca Tô brincando com bumbum Vai malandra Eu tá louca Tô brincando com bumbum Baby